Olá minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste rápido vídeo eu quero falar sobre uma forma de magnésio que é mais econômica para o seu bolso, que é a mais barata de todas aqui e que também traz benefícios para você que é diabético, para você que é pré-diabético, para você que tem problema de pressão alta, para você que é obeso, está acima do peso. Esse canal é para você e o magnésio é essencial para a sua saúde. E para você que não me conhece, eu sou o Patrick Rocha, eu sou fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação aqui pela internet, voltado para a saúde do diabético, principalmente também de quem tem obesidade e pressão alta, problemas ligados à resistência à insulina. Seja muito bem-vindo, eu sou muito grato por você estar aqui. Dá um like nesse vídeo, porque o meu lema é vamos espalhar a saúde juntos. Quando você dá um like no vídeo, quando você se inscreve no canal, esse vídeo alcança mais pessoas. Esse vídeo se torna mais relevante para o YouTube e mais pessoas vão ter acesso à informação. Coloca esse link também nos grupos do WhatsApp. Dá um pulinho lá no Instagram e no Facebook, que eu também estou lá. Faço lives aqui. Tem vídeo novo toda semana aqui. Me acompanha. Fica comigo. E vamos direto ao ponto. Pega um caderninho e anota isso aqui que eu tenho para te falar sobre os benefícios do óxido de magnésio. Geralmente vem junto com cloreto de magnésio. Essas formas costumam vir juntas. Você vai perceber que se você for na farmácia, essa é a forma mais barata de suplementar magnésio. É a melhor? Não. Existem formas bem melhores de suplementar magnésio. Inclusive, eu vou falar no final desse vídeo sobre o magnésio que eu tenho da composição do multicalcio. Que tem cálcio, magnésio, vitamina D, zinco. É uma suplementação muito mais completa. Mas, eu gosto de deixar dicas práticas e dicas econômicas aqui para você que talvez precise de suplementar magnésio, mas esteja com dificuldades na questão financeira. Então, é para você esse vídeo. Fica comigo até o final. Então, vamos falar sobre os benefícios gerais do magnésio. Qualquer forma de magnésio que você suplementar já vai ser muito importante para o seu corpo. Por quê? Porque o magnésio participa de centenas de reações no seu corpo. Centenas. Todas as reações que ocorrem nas suas células, nos seus tecidos, nos seus órgãos. Cérebro, coração, pulmão, rins, fígado, vasos sanguíneos, glândulas como a tireoide, como as adrenais também. Não importa. O magnésio está presente em todas as reações. Então, são centenas de reações no nosso corpo. Alguns artigos dizem que são mais de 400, outros dizem que são mais de 600. Então, são centenas de reações químicas que o magnésio é importante. Por isso que é importante suplementar magnésio. Aí você pode perguntar assim, mas Rocha, o magnésio não está presente nos vegetais folhosos, por exemplo? Não está presente em algumas carnes? Não está presente nos ovos, caipiras? Eu te respondo que sim. O magnésio está presente nesses alimentos. Mas a quantidade é pequena. Infelizmente, o solo, ou seja, tanto os animais que se alimentam do solo, que pastam como o gado, por exemplo, quanto os vegetais que crescem no solo, crescem num solo que já vem pobre de magnésio. Se a gente pegar hoje e fizer uma pesquisa, no Brasil infelizmente não temos essa pesquisa, mas nos Estados Unidos dá para ter uma ideia. Mais de 60%, 70% talvez, da população é carente em magnésio. Não tem níveis de magnésio adequado para funcionar bem o seu corpo. Isso para o diabético, isso para quem está obeso, para quem está acima do peso, para o hipertenso, é fatal. A carencia de magnésio faz com que a pressão fique mais alta, faz com que haja uma dificuldade maior. Controle da diabetes, da própria insulina. As células ficam mais inflamadas sem magnésio. O magnésio ajuda a insulina a colocar a glicose, o açúcar, dentro da célula. Ele é essencial. Então, ele é muito importante para a atividade física também. Ele é muito importante para a depressão. Níveis deficientes de magnésio estão ligados a maiores níveis de depressão e também de ansiedade crônica. Vários estudos mostram isso. Então, ele ajuda no controle da diabetes, ele ajuda no combate à depressão, ele melhora a inflamação de uma forma geral. Ou seja, ele tem um efeito anti-inflamatório no seu corpo. Ele melhora a saúde do coração. Deixa eu te mostrar uns estudos interessantes aqui para complementar essa ideia e te ensinar como é que você deve suplementar o óxido de magnésio. Olha só a importância do magnésio para pacientes diabéticos. Então, teve uma série, um estudo que envolve 18 outros estudos. Nós chamamos isso de meta-análise. Meta-análise é o maior nível de evidência científica que existe para um estudo. Você pega vários ensaios clínicos randomizados, são os estudos mais elevados, e junta esses estudos e tira uma conclusão deles todos. Então, teve uma meta-análise feita com 18 estudos de elevado nível de evidência científica que mostraram que a suplementação de magnésio em pacientes diabéticos melhora muito os níveis de resistência à insulina. Ele desinflama o corpo, ajuda a controlar a diabetes dentro de uma alimentação de baixo carboidrato. Tem que ser. Não adianta só suplementar magnésio e continuar comendo pão, macarrão, etc. Você sabe disso. Você que me acompanha sabe disso. Você que é novo aqui, entenda isso. Você tem que cuidar da base da alimentação e a suplementação, apesar de ser extremamente importante, não vai resolver se você não cuidar da alimentação, que tem que ser baixa em carboidrato. Então, eu quero colocar esse estudo aqui na tela, essa revisão desses 18 ensaios clínicos, para você entender a importância de suplementar o magnésio, qualquer que seja a sua forma. Tá bom? Outra coisa, você que é diabético tipo 1, é muito importante também suplementar magnésio. Muito. Por quê? Porque, olha só, teve um estudo feito em crianças, tá? Houve uma redução da hemoglobina glicada em 22% na suplementação diária de 300mg de magnésio. Olha a importância desse mineral. E aí, outros estudos excelentes, de excelente qualidade, que vale a pena mencionar aqui, mostra que em diabéticos, a suplementação de magnésio melhora muito os transtornos depressivos. Você que tem transtorno depressivo, continue aí com o seu médico, tanto com o seu psiquiatra, quanto com o seu, talvez o seu clínico, o seu endocrinologista, com a medicação. Mas, suplemente o magnésio, que ele vai te ajudar muito no combate de transtorno depressivo. Esse é outro ponto que eu quero ressaltar aqui da importância do magnésio. E também, dor crônica, enxaquecas, o que mais? Artrites, dores em geral. O magnésio tem um papel importante na dor. A suplementação dele é essencial para combater a dor. Então, compartilhando aqui um pouquinho da minha história, para quem não sabe, hoje eu sou educador em saúde, eu trabalho exclusivamente pela internet ajudando pessoas, mas a minha formação é médica. Eu me formei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, lá em Minas Gerais, lá em Uberaba, no final de 2001. E passei mais de 10 anos trabalhando na saúde pública, com diabéticos e hipertensos. Naquela época, eu não sabia a importância da suplementação do magnésio, porque não ensino isso na faculdade, infelizmente. E também não sabia a importância da alimentação de baixo carboidrato, porque ela foi só adotada na Suécia em 2011, que tem aí 11 anos. E aí, assim que eu aprendi essa alimentação, comecei a aplicar no consultório na época e eu vi que eu podia ajudar muito mais pessoas pela internet. Foi uma verdadeira revolução. Ensinava as pessoas a suplementar o magnésio e também a se alimentarem de forma inteligente, com resultados incríveis para diabéticos tipo 1, começaram a perder peso. Esses depoimentos que vocês veem, pode ver que todo vídeo meu é repleto de depoimentos de pessoas. Eu tive também na prática, no consultório médico, o que me fez tomar a decisão de sair do consultório e atuar apenas como educador em saúde aqui, para alcançar muito mais pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Pessoas que falam português, língua portuguesa aí que moram fora, países como Moçambique, países como Portugal, não é? E outros países mais, a própria Angola também que fala português. Eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas aqui pela internet, nas lives que eu faço, nesses conteúdos que eu coloco aqui. Por isso que eu peço sempre para curtir o vídeo. E eu quero falar que é importante demais você suplementar o magnésio. Se você tem dificuldades para ter um magnésio de melhor qualidade, por quê? O magnésio de melhor qualidade é o caso do multicalcio, né? Ele vem com outros minerais importantes, o zinco é essencial para a defesa do corpo. Ele vem com absorção melhor, tá? A forma de magnésio vai aumentar a absorção. Quanto melhor for o magnésio, melhor a absorção. No multicalcio eu tenho um magnésio de ótima absorção, junto com o cálcio, junto com a vitamina D, que melhora ainda mais a absorção do cálcio e que melhora ainda mais também a própria absorção do magnésio do seu corpo, para te ajudar a controlar a diabetes. Agora, o óxido de magnésio, você coloca aí no Google óxido de magnésio, você vai ver que tem ele na forma bem mais barata, junto com cloreto de magnésio. Então, óxido com cloreto, você vai encontrar aí um pote, um valor bem mais em conta, se você realmente tem dificuldades para adquirir o magnésio. Eu quero deixar essa dica aqui, esse vídeo aqui vai te ajudar, né? Mas se você quer uma suplementação mais completa, vou falar um pouquinho do multicalcio. Pode tomar dois da noite, melhora o sono também, ajuda a relaxar a musculatura. Tem vários estudos que mostram isso, viu? E, olha só, eu vou falar agora um depoimento aqui, ler um depoimento de uma pessoa que teve a vida mudada, transformada, melhorada, utilizando o multicalcio, esse suplemento tão importante para você conhecer melhor. Se você deseja ajudar, se você quer manter esse projeto aqui, eu tenho uma equipe e eu vivo dos suplementos que eu vendo e também dos programas online que eu faço. Eu curso online Diabetes Controlada, que já ajudou mais de 80 mil pessoas. Tem também o multicalcio, tem o Vita Q10, que te ajuda a trazer mais energia. Eu estou falando do multicalcio porque ele contém magnésio, que é o assunto aqui desse vídeo. Mas são suplementos essenciais para a saúde do diabético, do obeso, do hipertenso. Clica aqui no link abaixo, fala com a minha equipe, que vai te atender com muito carinho. Tem condições especiais aqui para você adquirir a suplementação da marca Dr. Rocha. Tem o Ômega 3 também. Tem o curso online Diabetes Controlada. Tem um livro de 151 receitas doces e salgadas, que vai te ajudar aí a ter uma alimentação inteligente. Todos são os produtos da marca Dr. Rocha. Tem o objetivo, claro, de trazer educação e também saúde plena para você que é diabético, quer controlar diabetes. Eu vou ler um depoimento aqui agora, da Edna Mendes Duarte. Ela fala que tomou multicalcio há seis meses e também tomou o Vita Q10. E graças ao meu trabalho, ela controlou a diabetes. Parabéns, Edna Mendes. Coloca esse depoimento aqui para que você possa também fazer parte dessas pessoas que tiveram a vida transformada. Dessas centenas de milhares de pessoas que, para minha alegria, tiveram a diabetes controlada. E deixa seu comentário aqui abaixo, que tipo de suplemento você toma de magnésio. Você já experimentou multicalcio? Se não, fala aqui com a minha equipe. Veja se ainda tem alguma amostra grátis ou compra o suplemento mesmo. Você vai ver a importância disso aqui para a vida toda. Isso aqui é para todo dia. É uma jornada ao controle da diabetes, à suplementação e alimentação inteligente. É para a vida inteira. Gratidão pela sua audiência. Dá um like nesse vídeo. Coloca esse link aqui nos grupos do WhatsApp. Esse vídeo aqui tem um intuito de ajudar as pessoas a controlar a diabetes e ressaltar a importância do magnésio. Nesse caso específico aqui do óxido de magnésio, juntamente com o cloreto de magnésio. Um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.